Vamos lá com o nosso Cidade Alerta, o caso de um trabalhador que sofreu um acidente, acho que ele estava cortando árvores, né? Na zona anterior do município de Modelo, no Grande Oeste, mas a Milena Bender tem mais informações e traz pra gente o detalhe da participação até do Saerna, da aeronave que foi acionada, imagina em virtude da gravidade desse ferimento num acidente de trabalho, né Milena? É isso mesmo, Zanota, esse acidente de trabalho aconteceu na manhã de hoje, e a vítima era um homem de 44 anos que estava trabalhando no corte de árvores em uma área de mata, quando acabou sendo prensado. Ele sofreu ferimentos tanto na região do fêmur quanto dores nas costas, né? Reclamava de dores nas costas. Os colegas dele, que estavam com ele, fizeram os primeiros socorros, mas a equipe do Saer, sim, foi acionada e prestou, então, esses atendimentos depois. Depois desse atendimento prestado pela equipe do Saer, né, através da aeronave, esse homem de 44 anos, que era o trabalhador, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Oeste para receber, então, os demais atendimentos na Casa de Saúde. Mas o registro desse fato, então, desse acidente de trabalho na manhã de hoje no município de Modelo. Então, vamos lá, vamos lá.